oi gente, tudo bem? estou aqui para explicar para vocês o que aconteceu com o meu olho estou parecendo uma lutadora de boxe... não sei o que estou parecendo mas é o seguinte galera, resumidamente, sofri um assalto, levei uma pedrada na minha cara e vou contar para vocês tudo o que aconteceu, como foi meu dia ontem, foi incrível, maravilhoso muitas pessoas me seguem aqui no canal por fazer vlogs na coreia, mas muita gente não sabe que estou no brasil por causa do corona quando estourou o corona no mundo, eu estava no japão e a minha passagem do japão para a coreia foi cancelada estava presa lá, então eu comprei uma passagem para o brasil e estou aqui desde então então vou contar para vocês como foi ontem... estava na minha casa de boa aqui em são paulo e aí começou a chover muito, começou a ter um tornado, um furacão, sei lá meu deus do céu, socorro! socorro! meu deus! o pessoal ficou... pelo menos o pessoal da academia não ficou fazendo aula ao ar livre porque eu sempre posto o pessoal da academia fazendo umas aulas super barulhentas e eu fico... para! então se chove eles não estão fazendo isso foi na terça feira ontem, umas 2 da tarde e aí acabou a luz do meu prédio até agora estamos sem luz, agora é quarta feira 8 da manhã, estou no hall do meu prédio porque aqui no hall tem um gerador, então pelo menos eu posso carregar meu celular e aí galera, todos os dias eu faço live às 6h30 na twitch, se você não sabe, vai lá me seguir ontem eu não fiz por causa disso, mas hoje vai ter, então às 6h30 eu estarei lá com um tapa olho com essa cara aqui só que ontem como não tinha luz, não tinha internet, não tinha notebook e aí eu falei com meu namorado, aí ele perguntou se eu queria ir na casa dele para fazer live e eu falei, acho que não, porque se eu fosse para casa dele eu teria que levar meu notebook teria que levar o headphone, o cooler, o carregador, o fio da internet, ia ter que levar muita coisa eu falei, acho que vai voltar, vamos fazer o seguinte, vamos sair para jantar e aí depois quando eu sair para jantar eu volto para casa e se a luz voltar, porque eu achava que ia voltar eu faço live mais tarde, beleza, né? aí ele veio me buscar em casa e a gente decidiu ir comer na liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo que fica mais no centro e ele é famoso pela cultura japonesa, então a gente decidiu comer o lamen ai, eu quero o lamen, estou desde ontem querendo o lamen, né? a gente estava no carro, fomos até a liberdade e quando a gente estava quase chegando no restaurante um sinal fechou e aí a gente parou no sinal a gente estava conversando sobre uma novela, eu nem lembro o que a gente estava fazendo, a gente estava conversando de boa e aí eu senti uma pressão muito forte no meu olho, com esse aqui e nisso eu senti o carro com vários cacos de vidro e eu sei o que estava acontecendo porque essa não é a primeira vez que isso acontece comigo e com o Jong, né? que é o meu namorado há quatro meses atrás, aconteceu a mesma coisa a gente estava numa avenida perto da minha casa e um cara tacou um tijolo no carro só que não tinha ido na minha cara, tinha ido no meu pé tinha ido no meu pé e aí ele pegou o celular do Jong e foi embora e aí o Jong comprou o celular, arrumou o carro e aí agora de novo aconteceu a mesma coisa eu acho que foi uma pedra, eu não tenho certeza porque eu não vi nada, eu só senti alguma coisa no meu olho e a gente estava num lugar muito movimentado, perto da liberdade era umas 6 e meia da tarde, umas 7 horas tinha vários barzinhos em volta, vários botecos que a gente chama aqui em São Paulo mesmo com o corona a gente não pode sair, mas estava lá os bar meio cheios estava movimentado, até que quando isso aconteceu logo o pessoal que estava em volta ficou muito assustado viu a minha cara, que eu estava toda ensanguentada eu tenho foto, não sei se eu mostro pera, eu vou decidir ainda, calma eu vou mostrar depois eu estava toda ensanguentada e eles começaram a falar menina, você está bem? meu deus aí o dono do bar veio e falou você quer água? meu deus, o que aconteceu? então gente, não foi assim porque vocês estavam no farol vermelho no meio do nada não, a gente estava num lugar movimentado um monte de gente em volta e isso aconteceu então o cara tacou a pedra pegou o celular do jong e foi embora porque ele pega o celular dele? porque o jong usa o celular dele como waze eu sempre falo pro jong não fazer isso mas é porque ele é muito perdido coitado ele não sabe andar sem orientação do aplicativo e antes ele usava nessa primeira vez que a gente foi roubado há 4 meses atrás ele usava o celular no painel e aí ele falou não vou poder mais usar no painel então ele usava o que? embaixo do painel sabe? ele usava um pouquinho mais pra baixo fica mais difícil de alguém observar por fora olha o barulho aí fica mais difícil de alguém observar por fora mas mesmo assim a pessoa que está do lado de fora viu um brilho e foi lá e pegou o celular e aí o que aconteceu? deixa eu pensar deixa eu lembrar enfim, minha cara estava toda ensanguentada eu vou mostrar agora a foto pra vocês quem não quer ver a foto pula essa parte e aí a gente foi pro hospital na verdade eu comecei a pensar se era exagero ir pro hospital porque eu falei ah foi só um soco na minha cara né assim só sangrou assim passa um gelinho ali fica com uma compressa de gelo e vai desinchar mas ainda bem que a gente foi porque chegando no hospital eu toda ensanguentada nossa toquei agora no meu olho que dor minha cara estava com sangue assim até o meu pescoço minha camiseta estava toda suja isso gente depois de eu levar o negócio na minha cara eu fiquei de olho fechado o carro todo o jong não sabia o caminho pro hospital e eu fiquei orientando ele de olho fechado eu fiquei segue a placa avenida paulista aí ele seguia aí eu abri um pouquinho esse olho e falei assim agora vira direito coitada coitada a enfermeira foi lá me atendeu ela me colocou numa cadeira de roda me levou pra uma maca falou o médico já está vindo aí o médico chegou ele colocou soro no meu olho pra fazer a primeira limpeza aí a enfermeira limpou o resto da minha cara e aí ele falou você vai ter que tirar o seu casaco o casaco porque eu estava cheia de vidro ainda eu tirei o casaco aí quando eu tirei o casaco ainda tinha muito vidro no meu corpo tinha vidro no meu sutiã tinha vidro dentro de mim tinha vidro em todo lugar aí eu falei vou tirar minha roupa aí eu tirei toda minha roupa tirei a calça tirei tudo lá pra tirar os vidros fiquei pelada lá aí depois eu dei uma sacudida coloquei de novo e mesmo assim ainda tinha bastante vidrinho assim aqui a enfermeira até falou acho que você vai ter que jogar essa roupa fora e aí ele me deitou na maca de novo e começou a fazer o procedimento ele passou o soro aí depois ele tirou uns caquinhos de vidro que tinha aqui em cima então ainda bem que eu fui no hospital vão no hospital ainda mais se você tem plano no meu caso eu tenho um plano então assim vai no hospital ele tirou os caquinhos de vidro que tinha na foto dá pra ver que tem uns na parte superior do meu olho e assim tinha um grandão e vários pequenininhos que ele foi tirando eu lembro dele encostar bastante puxar bastante os meus cílios porque acho que nos meus cílios tinha bastante ele fazer assim ele puxava e aí ele pôs anestesia no meu olho porque ele falou que ia fazer ponto eu não sei quantos pontos eu tenho não sei se ele me falou eu esqueci mas assim aqui dá pra ver que já tem um e aqui também aqui agora em cima eu não sei se tem mas provavelmente tem e aí ele colocou anestesia pra fazer os pontos e nisso o joão que tava comigo ele começou a passar mal aí o médico falou meu deus vai sair da sala pelo amor deus eu falei que o joão que vai embora sai da sala coitado ele falou eu não sabia que eu tinha aflição dessas coisas porque eu sempre vejo vídeo eu vejo filme e a gente vê um monte de sangue aí o médico falou não é porque você conhece ela você conhece a Thais então é claro que você vai ter aflição então se você quiser pode sair da sala aí ele saiu da sala aí ele fez os pontos limpou o resto da minha cara e aí ele falou que eu tinha que ir urgentemente hoje eu vou agora porque tá muito cedo acabou de abrir ele falou pra eu ir hoje numa UBS que é o posto de saúde pra tomar uma vacina antitetânica eu acho que é essa muito provavelmente é essa antitetânica e aproveitar e atualizar minha carteirinha de vacinação então hoje assim que acabar que eu acabar de gravar esse vídeo eu vou lá me passou remédio pra dor e anti-inflamatório eu acho que era isso não sei gente me passou um colírio também ele falou que daqui a 7 dias eu tenho que ir lá no hospital pra tirar os pontos e ele falou pra eu marcar um hospital no oftalmo lá com o médico do hospital que eu vou ter que ligar hoje pra marcar não tem nada no meu olho eu enxergo ele até abriu meu olho falava pra olhar pra cima pra baixo pro lado pra direita e pra ele aí quando eu olhei pra ele eu falei seus olhos são verdes aí ele falou então você tá enxergando tá bom então tá tudo ok pelo menos com a visão mas mesmo assim eu tenho que ir no oftalmo pra ver se teve alguma coisa e aí beleza passei na farmácia o joão me levou na farmácia com o carro todo cagado todo cheio de vidro eu sentei no banco de trás ele me levou na farmácia pra eu comprar uns remédios e do lado da farmácia já tem um posto policial eu falei ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui e já vamos fazer o BO porque teve agressão e pelo que eu lembre quando tem agressão você tem que ir pessoalmente no... fazer o boletim de ocorrência e também porque na minha casa eu sabia já que não tinha luz porque minha mãe tinha avisado eu falei então tá não vai ter luz pra fazer BO então vamos aqui agora na polícia a gente chegou na polícia e tá lá escrito posto 24 horas a gente entrou e ele falou já passou das horas da noite não tem mais o delegado então vocês não podem fazer o boletim eu fiquei então você tá fazendo aqui mas tudo bem eu falei então tá bom voltei aí a gente veio aqui pra minha casa o João que deixou o carro dele aqui na garagem do meu prédio porque a garagem do prédio dele é aberta se chovesse ia molhar todo o carro por dentro ia ser um prejuízo muito maior então o carro dele tá aqui pra ele levar pra consertar hoje e aí né a gente é sem luz aqui em casa sem celular sem o celular dele né porque roubaram a gente tava com muita fome porque a gente saiu pra jantar às 6 da tarde era meia noite a gente ainda não tinha comido nada o meu celular tava com 10% de bateria o dele tinha sido roubado né e aí a gente pediu mcdonalds e aí o mcdonalds chegou gente mas essa é a pior parte do dia tô brincando mas gente o refrigerante veio todo aberto molhou tudo molhou os nuggets molhou o big mac molhou as batatas foi uma tristeza e a gente ficou meu deus do céu e aí a gente tava no escuro a luz de velas com o meu olho ferrado doendo porque também a gente pediu comida porque eu tinha que tomar remédio e eu não gosto de tomar remédio de tomar algo vazio então a gente pediu comida sem com o meu olho todo todo ruim sem o celular dele e com o mcdonalds todo molhado a gente olhou pra ele e ficou meu deus que esse dia cabe logo meu deus do céu e aí a gente comeu lá que não tava molhado ai que tristeza meu deus ele foi embora eu dormi acordei sem luz ainda no apartamento estou sem internet ainda mas não sei que horas vai voltar eu acho que hoje a tarde já vou na casa de um amigo meu que mora aqui perto e é isso gente esse foi meu dia como é que foi o dia de vocês? me conta aí nos comentários eu não sei o que falar enfim vou mostrar de pertinho como é que tá o meu olho gente eu pareço uma lutadora de boxe o que vocês acham? peraí deixa eu aproximar mais ó dá pra ver que tem um ponto né e eu acho que tem um ponto aqui também ó pra cá eu acho que também tem ó é isso galera o que vocês acharam? se você gostou do vídeo deixa um like comenta o que você achou ai gente enfim esse ano que esse ano acabe logo mano mentira não é porque muda o ano que vai tudo melhorar também né gente ai ó meus planos pra esse ano foram todos mudados né era pra eu ter ido na coreia em julho não aconteceu era pra eu ir pra coreia em janeiro não vai acontecer os casos de corona na coreia também aumentaram igual no brasil a gente tem que o que? ter esperança pra vacina né cadê a vacina? queremos a vacina logo esse ano gente tá foda também porque eu sei que no canal vocês gostam muito de vlog é o que eu amo fazer só que não não tá acontecendo nada pra fazer vlog nem no brasil gente então assim é eu não sei se vocês gostam de vlog mesmo se eu não estiver na coreia eu percebi que vocês gostam mesmo quando eu não tô lá eu faço vlog aqui as visualizações são muito melhores do que vídeos que eu faço no meu quarto parado eu super entendo porque eu não gosto muito de gravar esses vídeos porque eu tô sentada com roteiro sabe? eu fico toda enrolada eu erro tudo então os últimos vídeos do canal não teve uma grande quantidade de views eu super entendo não sei se vocês apoiam de eu continuar fazendo vlog eu vou me esforçar pra fazer coisas novas não ficar só em casa olhando pro teto que também está sendo um problema e estou falando com a minha psicóloga psiquiatra sobre essas coisas não falei sobre isso tem que falar também é gente não sei meu número de meu número de seguidores no instagram só abaixa e abaixa quando eu posto coisas gente então assim eu tô chegando no nível que eu falei não vou postar mais nada porque quando eu posto as pessoas falam nossa menina que que eu sigo nem me interessa mais vai lá dar unfollow então assim gente tá um ano complicado né eu tento mudar fazer outras coisas por isso que eu comecei a fazer bastante maquiagem que eu adoro aprendi a fazer make esses tempos eu tô adorando fazer esses vídeos de maquiagem só tô tirando selfie porque é uma porcaria mas já já a gente muda isso foto de viagem não vai estar rolando só se eu for ficar postando foto antiga que eu já fiz um tempo aí mas aí eu cansei mas aí eu posso voltar fazer isso também e enquanto eu tava com o olho todo ferrado dentro do carro sangrando chorando nossa gente eu chorei muito aliás esqueci de falar isso quando quando o cara quebrou o vidro eu vi o meu rosto pelo para brisa para brisa? que fala? pelo espelhinho né que tem no carro quando eu olhei eu fiquei muito assustada muito assustada e aí eu comecei a chorar muito não sei qual moral desse vídeo eu só queria contar minha história para vocês do que aconteceu eu queria falar também as coisas que eu senti enquanto estava no carro pensando na minha vida eu já falei isso na minha live de aniversário que eu chorei né eu falei sobre depois que aconteceu em julho que eu fiz a publi para a Samsung do celular do BTS que é o celular que estou usando agora para gravar esse vídeo por isso que ele é perfeito olha só dá para ver todos os meus pontos então depois de eu ter realizado meu sonho de trabalhar com a empresa Samsung só que não ter dado certo não ter sido uma publi provavelmente eu não sei se eles gostaram ou não mas eu sofri muito hate não que eu não sofra nunca mas aquilo lá foi uma concentração muito forte vários boatos espalhados sobre mim que até hoje as pessoas falam que é a verdade muita gente que nem seguia meu canal acha que eu sou essas coisas e eu não sou eu acho um dia eu vou com certeza explicar tudo ponto por ponto eu preciso explicar aliás porque eu estou aí há três anos com pessoas falando coisas sobre mim e eu não fazendo nada porque eu fico é só ignorar vamos ignorar só que aí chegou um ponto de se espalhar de um jeito absurdo e de se tornar verdade então assim eu tenho que fazer a minha explicação não é no vídeo de agora eu vou fazer e parece que desde então tudo dá errado gente sério não desde então parece que esse ano foi um compilado de coisas que aconteceram não tão boas espero que ano que vem seja melhor aliás eu queria deixar um recado pessoal que é de São Paulo eu não sei nas outras cidades mas tomem cuidado as coisas aqui tão complicadas desde que aconteceu a quarentena eu sinto não sei se eu não sei se é estatístico mas a violência aumentou na cidade há quatro meses atrás aconteceu isso com com a gente aconteceu de novo agora meus amigos foram roubados levaram o celular deles estarem andando na rua e nem tá mostrando o celular mas a pessoa sabe que a gente tem um celular porque todo mundo tem um celular hoje em dia então a pessoa já chega e fala passa o celular e era algo que acontecia antes mas era menos sabe? a gente tem que tomar cuidado meu deus do céu tá difícil não sei como tá nos outros países eu não sei quem mora em outro país me fala quem mora em outra cidade me fala quem em São Paulo também me fala se vocês sentiram isso mas tomem muito cuidado gente esses dias meu amigo e minha amiga foram roubados perto daqui de casa no mesmo lugar só que em dias diferentes e é um caminho que eu fazia todos os dias pra voltar da escola que é o metrô pra minha casa e assim em 3 anos de ensino médico eu fiz esse caminho nunca aconteceu nada e agora dois amigos meus foram roubados no caminho então gente tá foda tá complicado e também eu sei que vão perguntar se esse assalto teve a ver com o que aconteceu ontem na Cracolândia que é um bairro aqui um bairro não que é uma área aqui de São Paulo que é conhecida por terem muitos viciados de drogas e ontem teve um arrastão na região pelo que eu vi nos vídeos não foi assalto foi mais um tumulto não sei se foi só tumultos o que eu vi nas notícias foi isso mas eu acho que não porque é a região da Cracolândia pro local que aconteceu o assalto são perto de carro mas a pé é bem distante um do outro então eu acho que não tem a ver mas pode ser que com toda a confusão que rolou com toda a violência acabou gerando mais violência gente, era um vídeo que era pra ser de 8 minutos se tornou 30 minutos então é isso gente desceu uma galera aqui vai ter um baita barulho eu já vou terminar o vídeo vão lá no twitch me seguir gente às 6h30 da tarde sempre estou lá conversando falando de kpop vendo vídeo de kpop gente, kpop é minha vida eu amo demais e eu gosto muito de conversar sobre o assunto com vocês conversar sobre novelas coreanas conversar sobre esse esse mundo que a gente tanto gosta que é a cultura coreana é um halleyou e eu amo falar sobre isso eu amo o que eu faço eu amo o meu trabalho e é por isso que apesar de tudo que aconteceu eu nunca parei porque o meu amor por essas coisas e falar essas coisas com vocês é muito grande por isso que eu tenho certeza que eu não vou parar vídeo pra vocês galera fica ai com o close do meu olho e tchau tchau gente tchau tchau